Esse trabalho foi um trabalho que envolveu não só literatura, mas gramática, biologia também. E os alunos foram convidados a ir para Brasília e a pensar num olhar diferenciado, um olhar que seja poético também. E aí produzir legendas que complementassem esse olhar que eles tiveram de lá. Porque a gente entende que a fotografia, mais do que um registro qualquer, denotativo, a fotografia tem poesia também. A Regina falou com a gente sobre as legendas, do que escrever para um olhar poético e a Carol falou um pouco mais sobre as fotos mesmo, do como tirar e que olhar fazer. A gente tem a preparação da Carol, ela falou para a gente como pegar uns ângulos melhores, luz e sombra, essas coisas, ponto de luz, de foto e tudo mais. Eles fizeram também um trabalho nas legendas, utilizando figuras de linguagem, com a professora de gramática. A gente teve uma aula preparatória, discutiu fotos, enquadramentos, eles tiveram a orientação da Carol. E na volta, escolheram juntos as fotos e aquilo que poderia expressar melhor o que foi a viagem para eles. Essa exposição que está tendo aqui no corredor é a exposição de xilografura. O objetivo era fazer um cartão postal de Brasília, com o que ficou mais marcado, o lugar que você gostou mais, ou alguma coisa que por algum motivo tenha marcado bastante. Fazer a xilografura foi uma coisa muito diferente, porque é uma coisa que a gente nunca tinha feito. E na xilografura a gente pôde fazer o que a gente mais gostou de Brasília, né? Eu, por exemplo, fiz a catedral, que é uma coisa que eu achei bem diferente. E eu gostei bastante da experiência, tanto da xilografura quanto de Brasília. Foi legal porque com seus amigos é mais divertido e também aprender fora da classe, que eu acho que é bem mais legal do que você ficar na classe aprendendo, ir lá e ver como que é a realidade de algumas pessoas. Fiquei muito feliz, muito satisfeita com o resultado, especialmente com a motivação que eles voltaram contando. Então, eu fiquei muito feliz com o resultado. Fiquei muito feliz.